Só que na outra ponta tem a galera se aproveitando disso para fazer quebra de segurança, fazer golpe, fazer coisas. Como que a gente vai equalizar isso, Carlos? Porque assim, cada vez está mais fácil de chegar na ponta. E cada vez mais estão inovando nesse negócio. Uma hora você tem um golpe mais simples, que é o cara replicar sua foto no WhatsApp e fazer parecer que eu estou pedindo para você me adicionar de novo. Isso é engenharia social, básica. Mas amanhã eu estou te mandando um e-mail baseado em interações que você fez pela internet, que não tem como o cara não dizer que é um e-mail meu. Você vai dizer assim, pô, eu sou amigo do Júlio há anos, esse e-mail é dele, eu vou fazer. Está aqui com o endereço dele, está no texto que ele escreve. Como que a gente vai equalizar isso? Eu acho que isso acontece com toda a tecnologia, desde sempre. A tecnologia pode ser usada para os dois lados, para ajudar a gente para crime, para coisas ilícitas. E qualquer tecnologia. Se a gente começar a pensar, acho que desde o cavalo lá atrás, eu usava para transportar e usava para me saltarem e serem correndo. E sempre uma corrida. Eu acho que a resposta mais simples é assim, eu só vou conseguir me proteger desse tipo de coisa usando o mesmo tipo de tecnologia. E estando correndo atrás. Estando ali, buscando. Então, um exemplo que você citou aí, de um e-mail forjado. Como que a gente se protege do e-mail forjado? Usando soluções de segurança que utilizam inteligência artificial para detectar que esse e-mail foi forjado. Então, da mesma forma que eu posso usar uma IA para aprender como o Júlio escreve, para tentar forjar um e-mail me parecendo ser o Júlio, eu posso também treinar uma IA para detectar se aquele e-mail foi gerado por uma IA. E aí amanhã a gente vai ter uma outra IA que detecta a detecção e assim por diante. A gente vai sempre numa corrida. Por exemplo, um vídeo feito, um vídeo fake, por exemplo, que você substituiu uma pessoa, né? Que eu sempre digo, eu venho da área de design. Eu consigo colocar você no vídeo que eu quiser, porém eu demoro meses. Eu vou recortar frame a frame, vou buscar imagem na internet sua, vou fazer um detalhamento 3D que eu preciso, eu coloco, sei lá. Só que eu demoro meses. Hoje você faz isso em menos de um minuto, né? Sim. Mas eu vou ter que ter também o contra-golpe, né? Ter alguma maneira de eu ver um vídeo... Peraí, deixa eu passar aqui nesse outro. Eu acho que isso já está em processo. Isso já existe. Isso já existe, né? Eu estava comentando há pouco lá na sala do fórum, né, sobre... Eu também sou professor, né? À noite eu dou aulas de tecnologia em pós-graduação. E esse é um desafio dos professores hoje. Você pede um trabalho e ele é gerado por uma IA e te entregam. Mas já tem uma série de IAs, tem vários aplicativos, se você procurar aí na internet, você vai achar, que detectam, sei lá, aquele texto, qual a probabilidade daquele texto ter sido gerado por uma IA. Então, se eu te pedir, me entrega um paper aqui, um artigo falando sobre o TDC, e eu posso receber ele, mando para uma IA e falo, ó, me diz aqui se isso aqui foi gerado por uma outra IA. E ele fala, ó, isso aqui tem 40%, 90% de chance de ter sido gerado por uma IA. Já está começando a ter isso para a imagem. Você já tem algoritmos, né? A gente tem hoje em uso, sem a gente nem saber, mas quando a gente faz reconhecimento facial no celular, com vários bancos, eles já usam uma IA que consegue identificar se aquela imagem que você está submetendo para o aplicativo do banco ou do... Foi utilizado IA para ser gerada. Porque a IA deixa alguns rastros. Sim. A gente não percebe. Mas uma outra IA pode perceber. Você consegue treinar ela para perceber. Como você comentou, você consegue editar os frames, mas vai acabar sobrando um pixel ou outro ali... Vai. Que não é perfeito. Mal misturado. Porque o olho é muito menos acurado para pegar, né? Eu sempre digo, quem trabalha com audiovisual sabe que tem coisas que às vezes você não precisa nem fazer. Você só precisa chamar atenção para o outro lado. Bota um negócio aqui, que essa falha aqui, ele vai passar. Mas a máquina não, ela vai escanear, né? Então, a gente já está tendo essa tecnologia para isso, né? E isso é uma corrida. A gente falou na área de segurança. Hoje a gente tem soluções de segurança no mercado aí superpoderosas que usam IA para detectar comportamentos de ataques, comportamentos de fraudes novos e perceber se isso é um problema ou não. E aí bloquear um acesso, bloquear uma operação, né? Disparar um alarme lá de alguma coisa estranha que está acontecendo. Então, já usa muito isso. Hoje, segurança da informação não vive mais sem IA. Tem Tempo pra Pergunta. Eu tenho tempo pra pergunta. Tem tempo pra pergunta. Tem tempo pra pergunta. Eu tenho tempo pra pergunta. Tem Tempo pra Pergunta. O podcast oficial do TDC. Tempo pra Pergunta. 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 Tempo pra Pergunta.